Música Essa ai é a melhor da muleceia pra ganhar, hein? Eu estava lá no baile quando eu encontrei uma Muleceia cheira mal com o murubu O que ela queria logo eu saquei Porque Muleceia cheira mal com o murubu Ei mina, ei mina Entra numa, entra numa Sai dessa, sai dessa Essa mina tá imunda Já fazia mais de um mês banho ela não tomava porque Muleceia cheira mal com o murubu Quem chegasse perto logo não aguentava porque Muleceia cheira mal com o murubu Todo mundo, todo mundo Ao passar, ao passar Só dizia, só dizia Não consigo respirar O mau cheiro da mocréia começou a se espalhar porque Muleceia cheira mal com o murubu A galera toda começou a reclamar porque Muleceia cheira mal com o murubu Sai pra lá É o terror É o terror Por uruca Por uruca Não aguento esse fedor A danada da mulher tinha um bundão E de longe o teco teco parecia um avião Que corpinho Que corpinho Que corpinho Violão Violão Mas a cara Mas a cara Parecia um canhão Quando o baile terminou ela me cercou porque Muleceia cheira mal com o murubu Ela estava frita e no meu braço segurou porque Muleceia cheira mal com o murubu Socorro Socorro Um dragão Um dragão Tira a mão Tira a mão Eu não sou soldagem não A criatura me deu mole mas eu não papei porque Muleceia cheira mal com o murubu Era tão sinistra dela eu escapei porque Muleceia cheira mal com o murubu Se começa Se começa A sua A sua Camarada Camarada Não consigo suportar Me perdoa Muleceia cheira mal com o murubu 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 Muleceia cheira mal com o murubu